Cleidinha também tá uma gracinha, Cleidinha, Cleidinha de mamãezinha, lindinha, lindinha. Voltamos à programação, hoje é dia de vídeo aqui no canal, né? Bru, prazer. Lindinho, tudo bem contigo aí na tua casa? Oi gente, não esquece, por favor, pelo amor de misericordioso, que quarta, quinta e sexta estamos aqui. 14 horas Portugal, 11 horas Brasil, tá bem? Tu não vai esquecer do nosso compromisso, quarta, quinta e sexta, tá bem? E hoje, gente, tô salivando, eu tô falando pra vocês, eu tô pensando e eu tô salivando. Então eu tô numa vibe fazer, vocês já viram nos vídeos anteriores, fazer receita lá de casa, lá da minha terra, receita que minha mãezinha Janete fazia pra mim. E isso é uma receita, inclusive, outra receita que nunca fiz, mas é super fácil. Sabe que eu sou inimiga do ritmo, da dança, da cozinha, mas algumas coisas aqui já deram certo, né? Graças a Deus. E tô feliz, então eu tô num embalo que as coisas estão dando certo aí na minha vida. Os humilhados serão exaltados. Oui, oui, oui. E tô aí nessa rotina de receita com vocês, espero que vocês estejam curtindo. Tu sabe que tudo que tá acontecendo na minha vida agora, eu não sei em que momento estou, porque tô fazendo essa frente de vídeos pra vocês não ficarem sem vídeos, tá? Pra ter muito conteúdo pra vocês, ok? Então na descrição vai estar tudo que tá acontecendo no momento. Já, Antimon, eu queria agradecer vocês pelo feedback de tudo e pelo carinho nas redes sociais, por sempre estarem me acompanhando onde eu vou, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Então, muito obrigada pelo carinho e bora lá pra receita de hoje que é super fácil. Tu vai precisar de banana, seja da madeira, banana do Brasil, banana do prato, banana, banana que tu quiser. Isso aqui é um lanchinho de café da tarde ou um lanchinho pra tu comer de manhã, tá? A receita de hoje. Eu tô salivando porque me lembra, sabe o que que eu comia aí, seu amigo? Na sessão da tarde, porque quando eu voltava do colégio, eu estudava à tarde. E passava sempre um filme à tarde. Quando eu não tinha aula, eu ficava assistindo esse filme da sessão da tarde. Que era um filme muito antigo, eles escolhiam um filme aleatório e faziam... A cacete que tinha. Aham. E aí era o lanchinho que a minha mãe fazia que eu amava, que é o quê? Farofa de banana doce. Tu já experimentou? Não. É hoje. Tu já experimentou? É hoje, então. Banana, tu vai precisar de banana, farinha de mandioca e açúcar. Tem perro e tudo que há de bom. E vai precisar de uma frigideira com um pouquinho de óleo pra fritar a banana. É uma receita super fácil, super simples. A gente tem essa famosa frase que é... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, mas tá assistindo o meu canal, então pode que seja que... E bora começar, então. Mas hoje não vai dar porque a gente tá com fome e eu tô salivando, preciso que isso dê certo, tá? Então bora começar. Que é ligando o fogão. Há histórias, mim, do Henrique também nesse canal? E é nesse bico sempre, meninas. Quando erram. Que a gente também já errou aqui ligar o fogão, pra tu ter noção. A gente já errou essa parte, tá? Aí tu vai fazer o quê? Coloquei aqui, amigo. Vai esquentar e a primeira coisa que tu vai fazer... A primeira coisa que tu vai fazer na tua casa é jogar as bananas. É jogar quando estiver quente. Aqui tu pode sentir a temperatura, ó. Sentir a temperatura do óleo. Vem óleo. Vem óleo. Enquanto isso a gente canta, porque eu também sou cantora. Tá, não. O dia de hoje é um ótimo dia pra comer banana aí na sua casa. Aí na sua cama, meninas. Da... Enriquito! Olha, tá quente já, Enriquito. Aí eu vou fazer aquele negocinho que eu expliquei pra vocês. Joga uma bananinha, ó. E vê se tá fritando. Tá fritando e jogou as bananinhas tudo. Bru, quanto que eu boto de banana? O que tu tiver de banana. Olha o cheirinho, Enriquito. Bananas fritas. Que agora eu já não sei. Banana prata, vocês têm aqui. Banana nanica, vocês têm aqui. Vocês têm todas. Olha, a bananinha é fritinha. Aqui, gente, eu coloquei duas bananas. Agora, eu vou colocar duas colheres de açúcar. Não é super cheia, gente. Banana da terra? Nós não temos no Brasil. Não, vocês têm no Brasil. Ah, vocês que não têm. É muita banana, sabe? Olha como é que vocês têm no Brasil. Olha como é que tá ficando. Tá ficando um molhinho. Porque tu coloca o açúcar e fica um molhinho. Molhinho, olha. Molhinho. Molhinho, molhinho. Eu vou fazer aqui. Do bobo olhando, bobo olhando, bobo olhando. A Cleidinha. A Cleidinha tá salivando. Eu tô salivando com isso aqui, gente. Lembra muito a minha casa. Eu já tô num período, aquele fase de saudade. Pra tu que mora longe da tua família, sabe? Que é qualquer coisa, lembra tua família. Já dá vontade de chorar. Eu tô mesmo passando por um período. Qualquer coisa que eu vejo, eu faço. Me dá vontade de chorar. Não sei porquê, tô nesse momento mais sensível. Mas é a vida, é a idade, sabe, amiga? O Henrique também mora longe de casa, mas não é tão longe assim. Aí, gente, tu vai fritando a bananinha com açúcar. Até ter um molhinho suficiente, tá? Como se fosse quase uma geleia. Minha, minha, minha. Tá quase um ASMR. Cleid Maria. Olha, outra coisa que me faz chorar. Ver foto do Puga e do Pipi quando a minha família manda. Vocês sempre me perguntam, né, do Puga e do Piranho. E eu queria muito que o Puga viesse morar aqui comigo, né, em Portugal. Até uma coisa que vocês me mandam direto, mensagens sobre eles. O Puga e o Piranho sempre foram muito... Um, eles são muito parceiros, muito amiguinhos. E eu tenho muita pena em separar os dois. E minha mãe também tá muito apegada ao Piranho. Porque a minha mãe ficou mais tempo com o Piranho do que propriamente eu. E o que eu vou falar pra vocês dois é porque eu tenho pena de separar os dois. E depois porque a viagem de 10 horas, mesmo que dentro da cabine, com todo o conforto. Eu já conversei com o médico do Puga e ele falou que seria muito desgastante pro Puga fazer essa viagem de 10 horas. Quem acompanha o meu canal há muito tempo ou já viu os vídeos pra baixo sobre a história do Puga. Já aconteceu várias coisas com o Puga, acidente, depois alopécia e um tratamento muito forte. Depois voltou o tratamento. A gente tem medo que seja muito desgastante pra ele, emocionalmente também, porque os cachorrinhos sofrem. E eu tenho muita pena mesmo de fazer isso com ele, assim. Ele falou que até dá pra fazer, tipo, um adestramento pra que ele se acostume com voo, alguma coisa do tipo. Como se fosse um exercício, é uma coisa assim. Mas no momento eu tenho pena de trazer ele e também tirar ele do conforto da minha família, né? Minha mãe e meu pai amam meus cachorros e cuidam muito bem dele pra fazer essa viagem tão longa. Me parte o coração. Esse último mês eu tenho chorado todos os dias por causa do Puga, principalmente porque eu sinto muita falta dele. E vocês sabem que morei praticamente todos os anos, desde que eu tive o Puga, sozinha com ele. Então ele era meu parceiro pra tudo. Du, pausa, pra gente colocar... Desliga o fogo. Vamos colocar agora a farinha de mandioca. Vamos colocar, ó, a terceira colher de farinha de mandioca. Tu vai batendo mesmo, até formar um, tipo, um purê. Isso aqui é um lanchinho, como eu falei pra vocês, mas é tipo uma papa, gente. Não é bonito? Ó, e assim, o meu, ele ficou mais molinho. Quanto mais farinha tu vai adicionando, mais aspecto de farofa ele fica. Tem vários jeitos de fazer também essa receita, por mais simples que seja, tu pode adicionar em forma diferente ou quantidade diferente. Assim é como eu lembro que a minha mãe fazia e o aspecto fica mais grudantinho também. Quando ela seca, ela fica com aspecto mais também de farofa. Mas eu adoro ela quente mesmo, algumas pessoas esperam esfriar pra ficar com... Igual a farofa fria normal de churrasco, eu gosto de servir ela pra comer quente mesmo, com um cafezinho. E não tem segredo, gente. Aí eu vou colocar aqui no pratinho agora. Tá tipo assim, uma papa, tá tipo uma papa. E assim, é daquelas coisas, olha. Daqui. Ai, cheirinho é tão bom. E é daquelas coisas que, se tu gosta de banana, não tem erro, porque é banana com farinha e açúcar. Eu amo isso tanto. Não tem como dar errado. Amigo, vem provar. Não tem como dar errado. Prova. Mas o aspecto não é mau também. Mas é meio papinha, já percebi o que tava ali. Já? Não é bom? Vai ficar bom com canela, amor. Também, né? Mas não é bom, tipo... Porque ali tu mistura com a farinha e com açúcar, então parece um doce de banana. E aí, o que tem de diferente nisso aqui? Que algumas pessoas servem frio, porque fica no aspecto de farofa de churrasco mesmo. Mais farinha também. Isso, mais farinha. Daí tem que botar mais farinha, pra ficar mais sequinho. O meu fica mais molhado, porque eu gosto mais quente e não adiciono tanta farinha assim. Vou provar mais uma vez, pra ver se eu gostei mesmo. Mas é fácil de fazer e enche por causa da farinha. E a canela deve ficar super boa agora. Olha, a receita de hoje foi essa, super simples. Já matei minha saliva aqui, minha vontade de comer esse doce. Porque vocês sabem que eu sou a louca do doce, amo uma banana. E esse prato é super fácil de fazer e não deu errado, amigo. Vencemos hoje também! Os humilhados serão exaltados, sim, gente. Por isso vamos fazer a dança dos 5 milhões. Eu quase morro aqui, porque a gente vai comemorar. A gente se emociona e dá essas coisas. Mas que bom que deu certo. Quero ver tu fazendo na tua casa alguma dessas receitas que eu tô fazendo aqui no canal. E marcando a gente em qualquer rede social. Bru no Instagram, Bru PGO no Twitter. Bruna Gomes no Facebook. Marca a gente que eu tô vendo. Até no TikTok, pode fazer e me marcar, tá bem? E no Instagram, eu acho que no TikTok também é Bru Pegou. Bru Pegou. Mas é Bruna Pegou. Bruna Pegou. É isso. Bruna Pegou, tu pegou, todo mundo pegou. Você não pegou. Ninguém falou. Ok, Ninguém. Ó, espero que você tenha gostado desse vídeo. E tu sabe que o nosso encontro marcado agora é fixo quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. 14 horas de Portugal. E 11 horas Brasil. Eu deixei, juntei 3 dias da semana pertinho. Pra que sei que não tiver muito tempo a acumular pra assistir no final de semana. Mas é o importante estarmos juntos, todos juntos. E agradecer mais uma vez vocês pelo carinho, por todo o apoio em qualquer lugar que eu esteja. Em todos os vídeos, de qualquer tipo que ele esteja. E tudo que eu estou fazendo no momento. Muito obrigada. Que tu tenha um excelente dia. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau. Agora falta um cafezinho. Ah, é 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 um cafezinho. Obrigado.